Olá, aqui é o Maurício. Vou dar mais uma dica de ferramenta muito útil e gratuita, que é para a gente ver referência enquanto trabalha em textura, em 2D, em 3D, que é o que é bem clássico de fazer. Imagine que eu estou tentando modelar alguma coisa aqui, e eu quero ver a referência dessa coisa aqui na tela, para ver detalhes e como é que é. Uma forma que a gente pode fazer é abrir o Photoshop, colar umas fotos, fazer um recorte, abrir um visualizador de imagem, configurar para que ele fique visível, escalar a janela, é uma trabalheira. O que eu vou falar aqui é uma ferramenta chamada PureHef, que faz isso para a gente de uma forma muito prática. Por exemplo, eu abri aqui no Google Images, fiz uma pesquisa do Edge 209, vamos supor que eu queira modelar aqui o robô, pegar detalhes das pernas, da cabeça e tudo mais, e eu vou abrir aqui o PureHef, que é tipo uma telinha para referências que fica no canto da tela, que é essa aqui. Pode carregar uma imagem de disco e pode usar um drag and drop, que é muito prático. Por exemplo, eu gostei dessa imagem, vou arrastar para cá, de repente, esse aqui bem de frente, esse aqui do lado, detalhe aqui da cabeça, e por aí vai. Eu posso agrupar aqui como eu achar melhor. O botão do meio ele faz aqui o Pan, com a rodinha do mouse pode dar zoom em algum detalhe, se eu der um clique duplo ele foca só naquela imagem, a gente pode reescalar a janela aqui, com o clique da direita movimenta, eu já configurei para ficar always on top, para ficar sempre na frente. com o clique da direita aqui normal, ele abre o menu. Tem várias outras opções, mas o básico é isso. Arrastando com o clique da direita que ele movimenta. E agora eu posso abrir aqui o Maya, ou qualquer outro software que eu queira, e trabalhar vendo a referência ali. Então super prático. Ao fechar ele pergunta se quiser salvar, no outro dia eu poderia abrir, ele já está aqui tudo pronto para mim. É uma ferramenta muito simples, extremamente prática, fantástica. E dá para baixar gratuitamente no site dos criadores. Deixa eu fechar aqui. que é o purehave.com. Ao baixar ele sugere fazer uma doação em euros, mas a gente pode colocar aqui zero, e aí vai baixar de graça. Certo? Então era isso e até a próxima.